Esse é o caminhão da droga, foi encontrada a placa de Itapajipe, Minas Gerais, MCI 5480. Na hora da revista dos policiais judoveiros federais, em parceria com a Polícia Federal, a droga foi encontrada na parte interior da carroceria desse caminhão. Um caminhão que ia sentido Comodoro, sentido Rondônia, mas aqui no poço da PRF, em Pontes e Lacerda, ele foi parado, o motorista foi abordado e a droga foi apreendida. Mais de 100 tabletes de droga, pasta base e cocaína, como fala o PRF André Olmo. Positivo, mais um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado, das Polícias Rodoviárias Federal e da Polícia Federal em conjunto, demonstrando mais uma vez a união das polícias e foi logrado o êxito e descobrimos 107 tabletes de pasta base que foi retirado aí do mercado, poderia prejudicar muitas famílias aí. O condutor do caminhão, ele falou o quê? Falou que pegou a droga em Lacerda e estava levando para o norte, mas não deu muito detalhe, não quis entrar muito em detalhe sobre a droga, para onde ia, como é que vinha. A droga estava no caminhão? Estava no caminhão, a panceria do caminhão no fundo falta. E agora a droga e o motorista foram encaminhados para onde? Foram para a Polícia Federal em Cáceres. Mais uma operação da PRF juntamente com a Polícia Federal, mais uma operação, parabéns as polícias aí, a operação conjunta, continua ou não? Continua, com certeza, não só com a Polícia Federal, mas com a PM, com o Gefrão, com a Polícia Civil, as forças aqui de segurança, tem um trabalho muito forte, muito bom junto e esse trabalho vai continuar. Então, vamos lá.